E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, gostaria de convidar todo mundo para fazer parte do melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o grupo do Comic Zone, não aceita imitações, o link está aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você que for, eventualmente, realizar suas compras na Amazon, que eu faço através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix. E fazendo isso, você vai estar colaborando demais para manter seu canal. Lembrando que o Comic Zone agora está no Instagram, então se quiser ter acesso a material exclusivo, por favor, me segue por lá, o link também está na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, The Infinity Gauntlet, ou como é chamado em bom português, Desafio Infinito, escrito pelo Jim Starlin e desenhado pelo George Paris. Infinity Gauntlet foi lançado originalmente em 1991 e está sendo relançado pela Panini, né? A edição nacional disso aqui acabou de chegar e eu não sei, por favor, me informem aí nos comentários, se essa é a primeira vez que esse material é lançado em formato encadernado no Brasil. Eu lembro do formatinho, mas eu não lembro ter visto isso aqui em formato encadernado. Então eu não sei se é um relançamento ou um lançamento, mas bem, o fato é que Desafio Infinito está disponível nas melhores lojas, inclusive vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir. O preço está um pouquinho salgado, custa cento e pouco, mas eu vi as fotos que postaram no grupo do material e é um belo objeto, tá? Capa dura, cheio de verniz, cheio de frufru. Então eu acho que o preço se justifica pela qualidade do material. Mas se você souber inglês e quiser uma versão um pouco mais econômica, eu sugiro que você pegue isso aqui, né? A versão americana, o Trade Paperback, cujo link também vou deixar aí na descrição. A versão que eu tenho aqui em casa é os singles, mas eu não estou com eles aqui, deve estar perdido em alguma caixa. E recentemente, essa quarta-feira, para ser mais preciso, eu comprei a The Infinity Gauntlet, edição número 1, do True Believers. True Believers é esse selo da Marvel que republica edições antigas e custa somente um dólar. Infelizmente, só tem a primeira edição e essa série originalmente conta com seis números. E Infinity Gauntlet conta a história desse simpático rapaz da pele roxa, o Thanos, que é ressuscitado pela morte. A morte tem um problema. Ela acha que tem gente demais no mundo, que a gente devia cortar pela metade dessas pessoas. Eu, inclusive, concordo com a morte, tem gente demais. E propõe ao Thanos, olha só, bicho, se tu quebrar esse galho para mim e matar metade dessas pessoas, eu te trago de volta à vida. O Thanos aceita, né? E enquanto ele está lá no lar da morte, ele olha pelo poço do infinito e descobre a existência das joias do infinito. E com a ajuda da própria morte, que não está ligada no poder dessas joias, o Thanos reúne todas elas e forma a manopla do infinito, se tornando assim o ser mais poderoso da existência. Acontece que agora ele tem um problema, né? Ele está apaixonado pela morte e a morte não quer mais nada com ele. Porque primeiro, agora ela se sente um lixo perto do Thanos, né? Já que ele se tornou esse ser mega poderoso com a manopla do infinito. E segundo, ela se sente traída. Ela se sente usada pelo Thanos, que jogou o Miguel nela para conseguir a Jorge do infinito. Então o Thanos, para tentar limpar a barra dele com a Dona Morte, faz o que ela queria desde o princípio e com o estalar de dedos de cima metade das pessoas do universo. Enquanto isso, na Terra, os super-heróis não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. O planeta virou um bordel, tem desastre natural, gente desaparecendo. E os caras, como eu falei, não fazem ideia do que está ocorrendo e se juntam para tentar averiguar isso. Para ser perfeitamente honesto com vocês, eu acho Desafio Infinito uma série que é apenas legalzinha. Mas isso é porque eu, pessoalmente, não gosto muito de sagas cósmicas, né? De coisas no espaço. E Desafio Infinito é uma coisa muito megalomaníaca, é muito over the top. Eu gosto de coisa mais pé no chão, de heróis urbanos. Talvez por isso Desafio Infinito não seja lá uau para mim. Mas eu compreendo que existem pessoas que coloquem Desafio Infinito num pedestal. Para as pessoas que curtem esse tipo de história, que curtem o trabalho de Jim Starlin, isso aqui é imperdível, mas não é o meu caso. Eu gosto de Desafio Infinito mais pelo fator nostalgia, tá certo? Porque eu tinha Desafio Infinito quando era moleque, eu tinha Guerra Infinita, sabe? E Desafio Infinito serviu como base para um dos meus jogos de videogame favoritos, que é o Marvel Super Heroes. Você se lembra? Quem tem mais de 30 anos aí no canal, com certeza, já deve ter gastado umas fichas aí em Marvel Super Heroes. Que você tinha as joias de infinito, né? Você tinha as joias do tempo, que te deixava mais rápido. Você tinha as joias da realidade, os poderzinhos e tal. Eu sei que eu joguei muitos aí. Inclusive, tinha um bar que meu pai frequentava, que era perto lá de casa. que o dono, em um determinado momento, colocou três máquinas de fliperama lá, né? Tinha Street Fighter Zero, tinha Dark Stalkers, que na época eu não falava inglês, eu então falava assim, era o Dark Talkers. E tinha o Marvel Super Heroes. E, nossa, eu passei tanto tempo no bar. E é uma coisa muito errada você pensar, né? Porque o cara botou uns fliperama no bar para atrair criança, né? Acho que isso explica, porque metade dos meus amigos hoje viraram alcoólatras. Mas, bem, isso para dizer para vocês que eu gosto de Desafio Infinito, mas eu gostaria mais se eu curtisse essa vibe cósmica, né? E, também, você não deve deixar de conferir o Desafio Infinito, porque vai servir como base para o novo filme dos Vingadores, né? Que, inclusive, está tendo um marketing maluco. Tem até cereal aqui no Canadá, olha só. Cereal do Thanos. E, juntando duas caixas, você consegue uma meia dos Vingadores, olha só. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha relâmpago de Desafio Infinito. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Agora vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comixão!